A colisão foi no início da noite desta segunda-feira na Avenida Tupi. O acidente envolveu esta moto Titã e este veículo Onix. O condutor da moto foi socorrido pelo SAMU com ferimentos leves antes da chegada de nossa equipe. O condutor do Onix não se feriu. Os moradores das imediações aproveitaram a presença da equipe de reportagem para reclamar da escuridão na região da rotatória onde aconteceu o acidente. O condutor do Onix não se feriu.